Vocês conhecem o nosso projeto Rumo20k? É muito simples, vocês podem nos ajudar a alcançar 20 mil inscritos. Basta copiar o link do vídeo e colar em uma das suas redes sociais, Facebook, Twitter, whatever com a hashtag Rumo20k Vamos lá nos agitar! Hello there! E a gente aqui é a Julia. E aqui é o Daniel. E aqui é a Emily. Para mais um gameplay de 3 jogadores! Êêê, pete-cora tá no joelho! Hoje a gente trouxe aqui Towerfall, esse joguinho que é super competitivo apesar de ter o modo co-op também. Mas elas decidiram... A Julia, na verdade, deu a ideia de a gente fazer modo competitivo para foder com a vida dos outros. Fazer igual Speedrunner. O que ganha se safa e passa batom nos outros dois. Ela tá querendo passar muito batom, ela tá assim, ó. Tem que ganhar. Tem que ganhar, né? Batom é marrom. Eu prevejo que eu estou muito ferrado, porque já faz algumas semanas que a Tênis tá tentando me ferrar muito. E a Julia vai... Ah, eu já tô até vendo. Vamos lá. Mas eu só me boto no jogo e tenho que ferrar, velho. Eu quero um soldadinho. Só essa daqui que... Acho que é o único homem do time. Nossa, eu já tô até vendo, velho. Você é o primeiro a morrer nesse tipo de graça. Ai, meu Deus. Olha, já veio uma flecha ali. Filha da puta! Meu Deus do céu! Ali, Tênis! Morri! Olha o replay, olha o replay. Taquei, taquei pra cima. Nossa! Nossa, eu sou muito anejado desse joguinho aqui. Cara, velho. E você? Marca de guerra aqui. Nossa, que é um pedaço do batom, né? Cara, não sei. Parece que é só aqui, vira pra mim. Aí a gente fala pra ele fazer devagar. É, devagar, Daniel. Devagar é o que eu quiser. Nossa, agora só tem no nariz, velho. Que da hora. Detalhe que eu estou jogando no teclado e as duas... Não tem, me li. Qualquer tem flecha! Daniel, foda-se, foda-se. Ah, morri. Vai, vai. Se perra aí. Acabou minha flecha. Vai. Acabou minha flecha. Ó, vamos ver. Nossa. Ai, pulando. Like a Mario, bro. A Julia tacou todas as flechas que eu não uso nenhuma. Eu não sei usar flecha. A Julia só gosta de matar pulando em cima. Todo lado pra ficar bonita. Ficou da hora. Agora até ele vai... Porra, eu estou perdendo. Quase o dedo. Cadê eu? Aqui. Tem que começar a perder. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A menina sortuda, velho. Nossa. Eu tenho feito... Olha que mentira. Olha que bonita. A minha flecha segue você. A minha flechinha estava na diagonal e ele soltou pra frente. Maldito teclado. Tem nada. Eu fui o segundo a morrer, mas tudo bem. Pera aí. É uma bolinha que eu estou tentando fazer. Ah, tá. Sou palhaço gozo, ei. Gozo. Ô, bozo. Meu Deus. Deixa eu continuar, vai. Lindinho. Ô, cabanhaquezinho da Júlia. Tá bonitinho. Ó, eu dei meu controle. Vai, vai, vai. Quem eu sou eu? Ai, meu Deus. Achou? Achou? Não. Nossa. Esquivou o like é pó. Nossa, eu quase me matei com a minha própria flecha. Temi desgramadazinha. Temi desgramadazinha. Nossa, ele pegou flecha de bomba. Bombe flashes. Ai, meu Deus. Não deu. Não. Ah, ok. Eu tinha duas flechas top, raiva. Yes, yes, yes. A Temi estava com 50. Vamos fazer uma voz. Dá pra pausar. Aí, pausou. Posso no mesmo lugar? Amor não tem. Ah, tá. Agora tá um... Tá um... O triângulo lindo. Ai, que lindo. Vai. Vai. Tchananana. Quem é que eu sou eu? Ai, meu Deus. Uh! Ai, meu Deus. Ai, ele pegou a porra do esborda. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tirei o porra dele. Ai, meu Deus. Ai, começou o caderno. Não, não. Que poderzinho. Eu não sei jogar esse jogo. Não, não. Não, não, não. Nossa senhora. Cuidado. Cuidado. Aaaaah. 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 Olha só. Eu sou muito ruim nessa merda. Eu não ganhei só um porra. Não sei jogar essa flecha. Olha. Aaaaah. 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 Vai te lascar. Eu não quero perder duas seguidas. Totoma. Aaaaah. Ganha então. Aaaaah. Pior que a Julia tá fã, cara. Ela tá perdida ali. Para. Olha o tanto de flecha que ela tem, cara. A Julia tá... A hora que ela me vem na frente... Tio atira, cara. Eu não sei atirar nessa merda. Ai. Ai. Eu achei linda aí. Eu não sei tem gente pra caralho. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Morri no cenário! Morri no cenário! Eu queria pular pra cima, ele foi pra trás. Eu nunca sei como que é os pulos desse negócio. Manda bala. Todo mundo empatou. Olha só o tamanho. Ela fez desse tamanho e tá achando ruim. Aí na table ela faz o sim. É porque tá o negócio de cagar a boca. É verdade. Quase me matei. É da puta! Como que essa porra fez isso? Olha lá, olha lá. Eu tirei o escuro e foi duas flechas e não matou, velho. Mas ela tava piscando. Mas é sacanagem. Ah, é verdade que é bom. Eu já tenho olheiro meu. Vai ficar disfarçado. Foi um pouquinho. Vou fazer um cabanho que você fez de mim aqui. É, fazer um bigodinho. Eu não vou morrer. Só não faz isso. Nossa, é verdade. Aí dá merda. Eu não sei se eu gosto dos flechas. Tinha, sai daqui porra! Vai morrer. Nossa, vai morrer. Nossa! Nossa, ninguém morreu! Ninguém morreu! Obrigado. Eu achei que a Julia ia ganhar esse round. Matei. Filho da puta! Morreu! Caralho, eu tô sem flecha. Eu tô fudida. Nossa, morri temido. Eu tô sem flecha. Tem muita flecha ali temido. Onde meu amor? Eu tô do outro lado. Ai meu Deus. Nossa, agora você tem dos. Ai meu Deus. Três. É muita pouca flecha. Meu Deus, que isso? Nossa, velho. Que jogo maldito, cara. Tem muita gente. Aí não tem como ganhar, tá ligado? Ele vai em festa. Tem que servir. Não, é do tempo. É do tempo? É do tempo do cenário. Ai meu Deus. Ai minha bunda. Ai meu Deus. Sai. Matei. Cadê ele? Tá ali ó. Ai caralho. Não matei ele. Eita porra. Ai minha. Nossa. Aí pegou as duas. Meu Deus do céu. Não tem flecha. Me fude. Me fude. Cadê você? Cadê você? Meu Deus. Há. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Finalmente alguém vai pintar alguém nessa porra. Tá ligado? É. Eu gostei dessa ideia do bigode. Legal hein. Metais do bigode eu quero. Só a outra metade eu faço desse lado aqui assim. Aí se vocês se beijarem vim no bigode só. Não. Ele tá meio afuando. Ah tá meio afuando. Poxa vida. Tentei. Eu tentei. Eu tentei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pela puta. Peguei aqui para morrer. Nossa. Eu atirei. Eu atirei a flecha de bomba aqui porque não explodiu. Ai meu Deus. Olha o tanto de flecha que eu tenho. Se a Julia atirar acabou. Se te matar acabou. Pega a flecha dela. Pega a flecha dela. Pega a flecha dela. Sai daí. Ganhou. A Julia ganhou. Não. Não acredito. Eu nunca ganho porra nenhuma por esse caralho. Olha a cara da pele de chateadíssima. Perdi fail. Da banda. Nossa. A gente vai fazer mais um cenário. Tá bom. Já 10 minutos de vídeo. Vamos fazer mais um cenário. Depois a gente usa o que quer. Laser arrows agora. Eita. Esse cenário é tenso. Porque eu começo na frente do Daniel. Porque não é justo. Tem uma parede ali. Último mapinha aqui. Pra ser mais uma pintura da face. Não. Pega 3 milhões. Paradinha. Eu tava. Cara. O teclado é muito roubado. Eu apertei para trás. Me dá o batom. Olha lá. Olha que mentira cara. Me dá o batom. Me dá o batom. Me dá o batom. Puta que pariu. Vou fazer bem bonitinho agora. Estamos aqui no Avatar agora. Vem aqui. Tô aqui. Eu tô aqui. Vira pra cá. Exatamente aqui. Vamos fazer o chifinho. Pode? Eu vou fazer orelhinho. Orelhinho de gatinho. Neko. É. Awww. Que fofinho. Awww. Awww. Ai carai. Eu mereço mesmo. Awww. 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 Eu atirei. Olha isso. Mas eu atirei em cima. Ó a flechinha. Ó. Bem na sua direção. Onde eu vou fazer agora? Não tem. Eu tô fudida já. Nossa. Tem muito lugar. A testa tá limpa. Ah. Que legal. Na verdade. Vamos fazer o neko do outro lado aqui. Toca. Combinando? Nossa. Sou o satanai. Ela deixou a torta. Eu fiquei assim. Da caixinha. Awww. Ai carai. Cuidado que eu tô pegando. Laser arrows. Filha da puta. Vai de novo. E o Daniel só pega os espudos. Enquanto a gente se mata. Né? Nossa. Eu toquei uma laser arrow num lugar muito ruim ali. Já acabou. Não. Cai na cabeça dela. Laser arrow. Não. Olha só. Olha só. Tira Júlia. Só pisando na cabeça. Eu gosto de pisar na cabeça das pessoas. Vamos ver o que que eu vou fazer aqui na tenda agora. Medo. Eu vou fazer. Eu vou fazer embaixo igual pra tirar uma onda daí. Awww. Aquele lado do Naruto. A tenda é o Naruto agora. De que caso será que eu tenho? A Júlia tá faltando. Deixa eu ver. Mas outro lado do pontinho. Não. Eu vou fazer uma olheira nela também. Ela gostou. Ela fez dois dados em mim. Olha que bonito que ficou. Eu não trovi muito essa noite. Tô de ressaco. Bora lá. Bora lá. Ui. Dava pra ver. Eu tava vendo lá mas tá. Eu não vi aqui. Eu só vi agora ali. Ninjas. Carai. Nossa. Tava muito escondida. Vem. Eu não vi. Vem a princesinha. Dois. Três. Quatro. Vai. Nossa. Tão muito pintado. O Dante. O Dante. A barba dele atrapalha a gente de pintar. Faz na barba mesmo. Dá nada. Pode fazer um bigodinho? Já tenho. De gatinho. Nossa. Pode crer. Mas aí é um risco de cada vez. Na próxima você faz. Depois eu faço no outro. Nas próximas três fases. Ah. Tá boa. Eu atirei cara. Vai tomar no cu. Eita. Vem grudar no meu cu. Ai. Vai. Que porra. É. Sozinha. Você ganhou. Ainda ganhou. Com a Laser Arrow ainda. Eu fiz. Eu fui a parte dela e ela veio por cima. Mas eu voltei. Ela subiu. A flecha? É. Aí estou falando que elas iam se juntar. Nossa Júlia. Pelo amor de Deus. Um risco de cada vez. Não saiu. Não saiu. Que porra é essa? É. Nossa. Não. 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 Faz uma cruz aí mano. Uma cruz. Faz um risco na cara dela. Aí. Vira para a câmera. Mostra. É. Um minúsculo. Mas tudo bem perto do meu. Desse tamanho. Faz a curva aí. Né. Tá com dó. Deve estar ruim mesmo então. Não. Ele pegou. 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 escudo. Ele pegou. Ele pegou. Eu voltei para me pegar escudo. Ele roubou o escudo de mim e matou. Vira pra mim aqui. Eu vou fazer o símbolo feminino. Da próxima vez eu faço risco. Não vai ter para aproximar. Vira. Vira pra mim aqui. Ainda bem que não subiu. Ah, virou pra cara, velho. Eu achei que ela ia continuar reto. Virou pra mim, velho. Olha lá que merda, velho. Porra. Mentido. Jogo muito migueleiro, velho. No Benção não dá nem pra ver, mano. Vai na cara. Não tem mais pra ver. Tô louco, velho. É o tamanho da minha cara. Eu sou gordo aqui. O Dudão quase não apareceu. Meu Deus do céu. Tudeu. Matei. Nossa, velho. Eu não sei onde eu estou. Eu quero pular pra cima, seu filho da puta. Cara, a Julia tá caindo o corpo dela até agora. Meu Deus, eu tô no signo infinito de morte. Ah, o que foi isso? Eu pulei da flecha dele. Ah, é verdade. Agora eu vou terminar. Nossa senhora, ficou bonito. Parece que eu tava voando assim. Eu vou fazer aqui assim, o ladinho assim, tipo o Egípcio. Ah, tá juntando um monte de coisa ali. Tá virando uma maçaroca ali. Tá virando, eu tô ficando mais parelha já. Tá virando uma maçaroca. Meu negócio, que caralho. Maçaroca. Massa rouca. Porra! Matei. Filha da puta, eu nem vi que eu tava ali. Surprise, motherfucker. Ui. Ai, errei. Ah, tem flecha, Julia. Vem, Julia. Vem, Julia. Vem, Julia. Vem, Julia. Ui. Daqui a pouco o cenário, o cenário começa a... Olha, o cenário começou a fechar, velho. Cadê os baús dessa porra, cara? Tô meia hora sem cair, mano. Nessa não veio. Né? Que viagem. Tó. Aí, acabou. Minha cara tá gostando. Ah, finalmente acabou. Eu vim de novo. Uhul. Duas. Eu vim de novo pra se matar e eu vim de novo. Né, né? Eu ganhei sozinha de fazer nada. Só roubando as flechas. Eu sou perfeito. O que que é isso? É doleira do gato. Nossa senhora. Oh, meu Deus. Tô lindo. Tem um T de lado. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou de ver aqui Towerfall, quer ver mais gameplays, comenta aí. Diz o que você achou. Dá sugestões de castigo. Eu quero jogar de novo, porque senão tá válido. Eu sou melhor de jogo que a parede de hoje. Olha aí, cara. Realmente. Nossa. Esse jogo é muito injusto. Olha que merda. Eu mandei sete e matei três. Tipo, nas outras eu matava o maior. Oito, nove. É. Segue a gente lá no Twitter, eu acredito essa página no Facebook. É... Eu quero coçar meu nariz, mas tá tudo cagado. Eu sei. Eu tava coçando... De marro aqui. É, é. Que medo. Bom, galera. Ajuda aí o nosso projeto, Rumo ao 20K. Coloca... Compartilhe nossos vídeos e coloca hashtag Rumo ao 20K, pra gente chegar lá mais rápido. Opa, é isso aí. Se você quer que o canal melhore, dá uma parceria no Patreon lá. A gente se vê no próximo vídeo e não mais. Um beijo. See ya. Se você quer que o canal melhore, dá uma parceria no Patreon. Se você quer que o canal melhore, dá uma parceria no Patreon.